Olá pessoal, aqui é o Wagner com mais uma videoaula aí pro universo da lógica, tá ok? Bom, essa videoaula aqui eu vou comentar algumas questões do Enem, agora no Enem 2013, né? Vou falar também um pouco aí da técnica do chute, né? Que já tinha tido essa videoaula sobre a técnica do chute Eu vou comentar um pouco aí da técnica do chute Além da poderosa ferramenta de análise dimensional, né? Que também foi uma das últimas videoaulas, né? Pro Enem, né? Antes de dar prova, tá ok? Então eu vou comentar aí algumas questões da ciência da natureza, tá? Que envolvem aí biologia, química e física Então vamos lá Bom, essa é uma questão aí É uma questão de biologia, né? Então aqui analisando essa questão, tá? Olhando só a parte técnica, né? O que é que acontece pela técnica do chute, pessoal? Então observe que aqui no começo da questão, ó Tem os termos, né? O nome aqui menor, maior, maior Igual e menor, né? Então você vê que pela técnica da semelhança Juntamente com a técnica da mais voltada Você descartaria aqui a letra D, né? Então aqui eu tô usando a técnica do chute, né? Então aqui eu descartaria a letra D, né? Então serve que tem menor e maior E aqui também tem maior e menor, né? Então são semelhantes Eu sei já que a banca, né? O elaborador, ele quer me confundir, tá? Então como ele usa esses opostos aqui Eu sei que ele quer me confundir Ou seja, eles são semelhantes, tá? Então a questão aqui são semelhantes, né? Só vai mudar aí a ideia de causa e efeito, tá? Então aqui, no caso do gabarito Deu a letra A, tá ok? Então o gabarito aí seria a letra A E basicamente a técnica que eu usei foi da semelhança Descartaria a letra D, né? Muito pouco, né? Ficou quatro opções pra gente marcar Então a probabilidade não aumentou tanto assim, tá ok? Mas vamos ver mais algumas questões, né? Olha só, essa questão aqui é uma questão de química, né? Bem legal Então o que é que acontece? Também aqui, ó Usando semelhança e mais voltada, né? Então essa questão é parecida com a anterior Em relação à técnica que a gente tá usando, tá? Então observe que aqui, ó Na letra A aparece 7,5 E na letra C também, tá? Na letra B, 1,5 E na letra D também Então descartaria aqui apenas a letra D, tá ok? E chutaria numa dessas também A probabilidade foi pouca, né? Mas aí, pelo menos você não vai marcar a letra E, tá? Então pela técnica do chute Você chutaria numa das quatro No caso aqui do gabarito Deu a letra B Tá ok, pessoal? Alguma das questões, né? Como essa questão aqui envolve conta, né? Cálcula Então eu vou fazer algumas das questões, tá? Então esse aqui no caso eu resolvi Então vamos à solução, né? Então da matemática, né? Da parte de potenciação A gente tem essa definição aqui, tá? Tem essa propriedadezinha básica, né? Que potência de expoente negativo, né? É igual ao inverso da potência de expoente positivo, tá? XA menos 1 é 1 por X, tá? Então vamos lá Por que isso? Porque na questão ele dá aí Define, né? A constante, né? De avogado Dá o número de avogado Então o que acontece? Ele fala aí na questão Que a constante é dada por isso aqui Ele bota aí MOL a menos 1 E aqui eu vou usar a minha poderosa ferramenta, né? Que é a análise dimensional, né? É ótima Ótima ferramenta Porque Você vai ver agora Nessa videoaula Que eu consigo, né? Resolver algumas questões De química ou física Sem ter tanto conhecimento assim, né? Do assunto de química ou física Usando apenas a matemática Tá? Fazendo apenas a análise dimensional Beleza? Então olha só Então MOL a menos 1 A gente sabe já que Se esse MOL a gente tratar como X Né? Então a gente sabe que MOL a menos 1 É o inverso do MOL Seja 1 por MOL, tá? E aqui, ó 1 por MOL, né? Então aqui tem o que É... Esse valorzinho aqui, né? Vezinho dá ele mesmo, né? Todo número vezes ele mesmo É que só fiz repetir o MOL, né? O denominador, tá? Isso quer dizer o que? Que 1 MOL, né? Ou seja, esse valor do denominador Que é o MOL, tá? Aqui é como se tivesse 1, tá? Então o MOL corresponde a isso aqui, tá? Então o MOL vale esse valor, tá? Então aí a gente tem essa constante Então o que é que acontece? Sabendo disso, né? Que o MOL é isso aqui Então a questão era Deu esses dados, né? Então aí 500mg, né? Que foi o que a questão deu Como ele já quer aí É... Uma relação entre GAMMA e MOL Eu já fiz as transformações, tá? 500mg vale 0,5g, né? Essa transformação aqui Eu fiz usando esse conhecimento, né? Que 1g vale 1000mg, tá? Ok? Então ele falou isso aqui Ele disse que o recomendado é o dobro Isso aqui, ou seja, o dobro de 500g, né? Que é 1000mg que corresponde a 1g, tá? Massa molar do cálcio vale isso aqui Então tudo isso aqui foi dado na questão, tá? Então vamos lá Então tá aqui a questão, tá ok? Então aqui ele deu o número de avogado, né? Então aqui ele perguntou aqui Qual a quantidade mínima de átomos, de cálcio, tá? Ser ingerida Para que uma pessoa supra aí suas necessidades, tá? Então ele deu aqui, né? Então basicamente, né? Quase todas as informações estão aqui No último parágrafo, tá? Então vamos lá Então resolvendo aqui, ó O que eu posso fazer? Posso montar uma regra de 3, né? Que é, digamos aí Um assunto aí da área da matemática, tá? Proporções Então você vê aí a videoaula As videoaulas sobre proporções Ou regra de 3 Então olha só Eu tenho aqui, ó 40g, né? 1mol para 40g, tá? Então aqui é 1mol 1mol equivale a 40g Já tem essa correspondência Então tá aqui, ó 40g, né? É 1mol Só que o mol, através da minha análise dimensional 1mol é isso aqui, tá? É essa constante aí Que quem descobriu essa constante Foi o cientista, tá? O avogado Então tá aqui, ó 40g é 1mol, né? No caso aí tem os átomos, tá? Poder ser molécula ou qualquer Outras, né? Que você se aprofundar mais aí Nos conhecimentos de química, né? No caso aqui é átomos Poder ser moléculas, tá? Então tá aqui, ó 1mol No caso aqui os 40g, né? Correspondem ao mol, tá? Então aqui eu quero saber o que? 1g, né? 1g corresponde a quanto aí, né? Os átomos, tá? Então são grandezas aí Diretamente proporcionales Na analogada da química é isso, né? Que geralmente Quando você monta uma regra de 3 Na área da química, né? Quando você tá resolvendo questões de Ascheiometrias e tal São sempre grandezas aí Diretamente proporcional, né? A maioria das vezes, tá? Na... Quando você vai fazer as questões de matemática Você faz uma análise mais Sutil dessas grandezas, tá? Pra saber se são diretamente ou inversamente, beleza? Como são diretamente, né? Então multiplica e inclui, tá? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos Então o que é que a gente tem, ó? 40 vezes x é igual a 1 vezes Esse valorzinho, né? Essa constante, tá? 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, tá? Então eu tenho aí que x é essa divisão, ok? Aqui eu posso simplificar, né? Então aqui dividindo 6 por 2 40 por 2 eu tenho o quê? 6 por 2 dá 3 E 40 por 2 dá 20 Né? 6 por 2 dá 3 E 40 por 2 é 20 Que é a mesma coisa que 2 vezes 10, né? Eu fiz aparecer aqui o 10, né? Coloquei 20 como 2 vezes 10 Justamente pra aparecer a mesma base que é 10, tá? E aí eu posso usar minhas propriedades de potenciação Tá ok, pessoal? Então matemática é isso, né? Você quando sabe usar as ferramentas adequadas, né? As propriedades adequadas Você ganha tempo aí pra fazer conta, tá? Então eu simplifiquei, ó Então eu tô com essa divisão aqui Então o que é que acontece? 3 dividido por 2 dá 1,5 E aqui como eu tenho uma divisão, né? De potencia de mesma base, né? Que no caso é 10 a base Então eu posso repetir a base Que é 10 e subtrair os expoentes, tá? O expoente aqui é 23 E o expoente aqui, no caso, vale 1, tá ok? Pois 10 elevado a 1 é igual a 10, tá? Então aí, ó 3 dividido por 2 dá 1,5, né? Eptina básica é 10 Subtraindo aqui os expoentes 23 menos 1, né? Dá 22, né? E aí a letra B, tá? Mais uma questão aí No caso agora é uma questão de física E aí no caso aqui A gente vai ter que usar Alguns conhecimentos de física Mas olha que legal Se você fosse usar a técnica do chute, né? Então Essa questão é também um pouco parecida com as outras De certa forma, né? Então aqui é a técnica do chute Aí, né? No caso a gente vai usar aí a mais voltada Então observe Na letra A começou com Q, né? Aqui você vai fazer uma análise entre as duas, né? Qual que você vai escolher Se é o P, né? A montagem P ou a montagem Q, tá? Então eu tenho aqui a letra A aparece Q A letra B também E a letra E também Então o Q apareceu mais vezes, né? Ou seja, a gente vai usar a técnica do chute Chamada mais voltada, tá? Então você já descarta a C e a D Então foi legal aqui, né? Foi legal porque você ficou agora Com três opções pra marcar, tá pessoal? Tranquilo? Então você chutaria nenhuma dessas três, tá? Então eu vou desenvolver essa questão Quando a gente vai usar aí Alguns conhecimentos de física, tá? Então eu tenho aqui algumas polias Então o que é que acontece? A teoria sobre polias, né? A partir da mecânica aí de física Então olha só Então eu tenho aqui o eixo Tenho duas polias aí E o que é que acontece? Quando elas estão assim, né? No mesmo eixo Então a velocidade angular A velocidade angular nelas aqui é igual, tá? Ou seja, quando essa aqui gira Essa aqui gira também Se essa gira duas vezes, essa gira também, tá? No caso, de modo mais geral Você vai ter o seguinte Quando tá no mesmo eixo, né? Que é esse cara aqui As velocidades angular, né? Essa é a velocidade aí que depende do ângulo É o período, né? Que seria o tempo, né? Que ela dá aí uma volta E a frequência, tá? Então essas coisas são iguais Beleza? Quando essa gira, essa gira também Tudo acontece igualmente Então é como se fosse uma só, tá? A mesma Então o que é que acontece? Por definição A gente tem aí que a velocidade linear, né? Quando fala apenas velocidade Você entende aí que é velocidade linear, tá? Então você tem aí que a velocidade linear Ela é o produto, tá? Da velocidade angular pelo raio E a velocidade angular Por definição É a razão entre a velocidade linear e o raio Tá ok? Então se você multiplicar aqui em cruz, né? Você tem que a velocidade linear é o produto do raio Pela velocidade angular, tá? Por quê? Porque como diz aqui Elas, né? Como estão aqui no mesmo eixo Tem a mesma velocidade angular, tá? Então aqui assim Tem a mesma velocidade angular, né? Que a gente chama aqui de ômega, tá? Então essa velocidade angular aqui em 1 É igual a velocidade angular em 2 Logo usando essa definição A gente tem que a velocidade angular É a divisão da velocidade pelo raio, né? Conclusão A velocidade linear e o raio São o quê? Grandezas diretamente proporcionais, tá? Lembre lá da definição De diretamente proporcional, né? Quando a divisão, né? Duas grandezas são diretamente proporcionais Quando a divisão entre elas é constante Então aqui está dizendo que Toda vez que eu dividir a velocidade linear Pelo seu respectivo raio Isso sempre vai dar um valor constante, tá? Ou seja, a velocidade e o raio São grandezas aí diretamente proporcionais, tá? Ok, pessoal? Beleza? Então quanto maior o raio, maior a velocidade Quanto maior a velocidade, maior o raio Tá? E segundo o caso É se os eixos, né? Forem aí diferentes, tá? O que é que acontece? É... Em pontos periféricos, né? Das poleiras Ela vai ter a mesma velocidade linear Então a velocidade que eu tenho aqui, por exemplo Vai ser igual a velocidade que eu tenho aqui, tá? Então tá aqui, ó V1, né? Vai ser igual aqui a V2, tá? Então a velocidade que eu tenho aqui É igual a velocidade que eu tenho aqui, tá ok? Então como as velocidades lineares são iguais, né? Usando aqui essa definição, né? Fazer uma substituição Daí que a gente tem aqui Velocidade é o produto do raio Por ômega, né? Que é a velocidade angular Então eu tenho aqui, tá? Conclusão Como o ômega, tá? É 2π vezes a frequência Isso aqui a gente tira aí Fazendo análise matemática, né? Levando em consideração Que a circunferência O perímetro dela é 12π raio Você faz algumas substituições E você vai concluir isso aqui, tá ok? Que a velocidade angular É 2π vezes a frequência Senão isso aqui Tá dado em radiano, tá ok? Então fazendo a substituição aqui Você vai concluir Isso aqui, tá? Então você pega esse valor aqui Joga aqui no ômega, tá? E você vai concluir isso, tá? Que a frequência e o raio São grandezas aí Num caso Inversamento proporcionais, tá ok? Beleza? Quando o produto é constante Então são inversamentos proporcionais Quando a divisão é constante É diretamente, né? Observe que já começa com D, né? Diretamente de divisão Inversamento é o inverso da divisão Que é a multiplicação, tá? Então frequência e raio, né? Em eixos diferentes São inversamento proporcionais Então quanto maior o raio Menor a frequência Quanto maior a frequência Menor o raio, tá? Com isso a gente consegue resolver a questão Vamos lá? Vamos resolver Vamos lá Eu vou começar de baixo pra cima, tá? Ele diz aqui A escolha é o quê? A montagem é o quê? Que é essa aqui É do lado direito Pois as polias 2 e 3 Giram com diferentes Velocidades lineares 2 e 3 Giram com diferentes Velocidades lineares Em pontos periféricos E a Que tiver maior raio Terá menor frequência Então observe que 2 e 3 Tá no mesmo eixo Se tá no mesmo eixo Ela tem o quê? A mesma velocidade angular A mesma frequência E o mesmo período Então aqui Entrou em contradição Porque ele tá dizendo aqui Que quanto maior a raio Terá menor frequência Mentira A frequência é sempre A mesma, tá? Então você já descartaria aí A letra E Então vamos ver aqui a D Escolha a montagem P Pois as polias 1 e 2 Giram com diferentes Velocidades lineares 1 e 2 1 e 2 Tá aqui 1 e 2 Eixos diferentes Então ele fala que Giram com diferentes Velocidades lineares Mentira A gente viu que nos pontos Periféricos Quando os dois são diferentes As velocidades lineares São iguais Então não vou nem olhar o resto Já descarta aí a letra D Que ele falou aqui Velocidades lineares Diferentes A gente viu que são iguais As velocidades lineares Em pontos periféricos Quando os eixos São diferentes Letra C Escolha a montagem P Pois as polias 2 e 3 Giram com frequência diferente 2 e 3 Montagem P 2 e 3 Mentira, né? 2 e 3 Tá no mesmo eixo Então aí As frequências são iguais Assim como a velocidade angular Assim como o período Vamos pra letra B Escolha a montagem Q Essa daqui Pois as polias 1 e 3 1 e 3, né? Eixos diferentes Giram com frequências iguais 1 e 3 Giram com frequências iguais E a que tiver Maior Raio Terá menor velocidade linear Tá? Então giram com frequências iguais 1 e 3 E a que tiver maior Maior raio A que tiver maior raio Terá menor velocidade linear Em um ponto periférico 1 e 3, né? Aqui Aqui 1 e 3 Tá? Qual a contradição aqui Na aqui? Giram com frequências iguais Tá? Então não é, né? Frequências são diferentes Tá? Por quê? Observe aqui É 1 e 3, né? Os eixos são diferentes Então vem pra cá Aqui, né? O segundo caso Tá? Aqui é o mesmo eixo Que os eixos diferentes Segundo caso Que é esse aqui Então aqui tem o primeiro caso Aqui tem o segundo caso Tá? Então o que é que acontece É... Se as frequências são iguais Ou seja Se F1 é igual a F2, né? Então posso cancelar, tá? Eu posso dividir aqui tudo pelo mesmo valor E cancelar O F1 com F2, tá? E aí se tem a mesma frequência O R1 vai ser igual a R2 Tá ok, pessoal? É como se a gente cair isso aqui, né? Então me serve Se eu cortar aqui o F1 com F2 Fico com R1 igual a R2, tá? Ou seja Ele tem o mesmo raio Se as frequências forem iguais Então o raio tem que ser igual Tá ok? Então aí entra em contradição Porque ele falou que o raio de um é maior Ou é menor do que o raio da outra, né? Então me serve aqui, ó É que Pois 1 e 3 giram com frequências iguais E a que tiver maior raio Terá a velocidade linear É... Terá menor velocidade linear Em um ponto periférico, tá? Então aqui o 1 e 3 giram com frequências iguais Não, né? Então é mentira, tá? O 1 e 3 não giram com frequências iguais Por causa do tamanho do raio, tá ok? Se o tamanho do raio, né? É só um tamanho diferente Então logo as frequências aí são diferentes E não iguais Como ele tá dizendo aqui, tá? E aí pro descarta Ele não precisa nem olhar Nem marcar a letra A Tá ok? Então a gente fica aí com a letra A Mais uma É uma questão aí de química, né? Envolvendo aí É... Apenas aí Definição, né? Então as questões do Enem É... O padrão mais ou menos é esse Em algumas questões você tem que saber apenas a definição Que no caso aqui seria O Alan teria que saber a definição aí De meia vida, tá? Apenas isso, tá? Algumas questões envolvem aí A ideia de causa e consequência, né? Você saber quando uma coisa implica em outra E tenta mudar aí As implicações, tá? E você tem que saber fazer as análises das questões Então olha só Anotando aí os dados, né? Fazendo o resumo da caixão Né? Onde a gente... Pra resolver tem que saber apenas aí O conceito, né? A definição de meia vida, né? Que seria aí o tempo necessário, né? Para que a amostra radioativa, né? A amostra radioativa se reduz a metade, né? Então o conceito de meia vida Você vai ver aí na área da química Quando você tá estudando aí Essa parte aí de radioatividade, tá? Beleza? Então meia vida é o quê? É o tempo, tá? Meia vida é tempo, tá? Então vamos lá Na questão, né? Então é o seguinte É... Então ele começa com 1 grama, né? Lembre-se que 1 grama é 1000mg Então eu já deixei 1 grama Porque na questão ele pede aí 1 grama, tá? Ó Ele falou aqui Considerando que o medicamento contém 1 grama Né? Do carbono 11 A massa é 1 grama Então ele quer a massa é 1 grama, tá? E ele deu aí 1 grama Então eu vou transformar 1 grama em 1 grama, né? Porque também vai me ajudar aí nas pontas, tá? Então aí, ó 1 grama é 1000mg Então o que é que acontece? Eu comecei com 1000mg, né? Que equivale a 1 grama Quando passou a meia vida, né? Ou seja, o tempo Esse tempo aqui que é a meia vida Que significa o quê? Que se reduziu a metade, tá? Então só Toda vez que se passa esse tempo Né? Esse valor vai ser reduzido a metade É isso que tá dizendo A definição aí de meia vida, beleza? Então 1000 dividido por 2 dá 500 Quando se passa esse tempo Eu vou ter agora apenas 500mg Depois que se passa outra meia vida Né? Ele manda eu fazer o quê? É... 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 5 meia vida, né? Observei na questão Ó, ele tem aqui, ó É... De uma imagem... É... Tomograf... É... Da tomografia aí, né? De 5, né? Aqui tem, ó 5 meia vida Então tem que fazer 5 vezes, tá? O tempo aí vai ser... Vai aparecer 5 vezes Então aqui é 1 vez Outra vez aí, ó 2, 3, 4, 5, né? 5 vezes Ou seja, 5 meia vida, né? Então vai dividindo, né? 1000 por 2 dá 500 500 por 2 dá 250 250 por 2 dá 125 125 por 2 dá 62,5 Isso aqui dividido por 2 dá 31,25 Né? Ou seja, letra D Então a questão aí, razoavelmente Vamos dizer assim Fácil, tá? Letra D Deixa eu ver se tem alguma coisa Pra usar o teclado chute Né? Não tinha, né? Tava complicado aí Pra usar o teclado chute, tá? Então, vamos lá Mais uma Mais uma questão aí de química, tá? Então, em negrito Tá aí os dados mais importantes, né? Ele fala aqui, ó Que a concentração vai ser superior a 4 mg por litro, tá? O máximo é esse aqui, né? Não pode passar disso, né? Ele falou que é 60% do sangue em volume, né? Então é a questão que fala dessa substância aqui, tá? Vafarina Tá ok? Então, esses dados aqui que estão em negrito O resumo da questão, tá? Eu anotei aqui, tá? Então, o que é que acontece? Quando você tá estudando química Nessa parte aí de solução, concentração Tá? Você vai ficar diante de algumas formas, né? Tipo essa daqui, né? Que o produto da concentração Pelo seu respectivo volume, né? São inversamente proporcionais, né? Tem aqui um produto Então, inversamente proporcionais, tá? O legal da matemática é que Eu vou evitar fórmulas, tá ok? Então, eu sou tipo assim, vamos dizer assim Um antifórmula, né? Então, você vai resolver apenas aí usando HD3 Fazendo análise dimensional, né? Essa é a ideia, né? Então, análise dimensional É uma ferramenta bastante poderosa Você vê as outras videoaulas Que eu resolvo bastante questões aí Usando análise dimensional Pra você ter um domínio aí Maior dessa ferramenta, tá? Que é show de bola, né? Você vê aqui A gente consegue resolver questões de química Ou físico usando essa ferramenta, tá? Então, aí anotando os dados, né? Eu tenho aqui, ó Qualidade máxima aí, ó 4mg por litro, né? O volume do sangue 5 litros Mas eu tenho que usar 60% desse volume, né? Então, fazendo a conta, né? 60% de 5 Dá 3 litros, né? Então, você faz a conta aí rapidinho, né? Então, você tem aqui, ó 60%, né? Que equivale a 60 dividido por 100 Isso aqui Vezes 5, né? Dá aí os 3 litros, tá? Então, você vê a aula aí de porcentagem Se você tiver alguma dúvida, né? E a solução aí A de mixar seria de 3mg por ml, né? Por mililitro, tá ok? E ele pergunta aí o volume Então, o que é que a gente pode fazer? Olha só que legal A gente pode fazer o seguinte, né? Então, observe Aqui eu tenho Pela quantidade máxima, né? Que é o quê? E pra cada litro Eu posso usar aí É 4mg Então, 1 litro corresponde a 4mg Então, tá aqui, ó Tá? 1 litro corresponde a 4mg, tá? Então, 3 litros Esses 3 litros Eu posso usar quantos miligramas? X, né? Então, multiplicando aí em cruz, né? A gente tem X vezes 1 é X 3 vezes 4 é 12 Então, eu posso usar aí 12mg, tá? Então, fazendo outra regra de 3 O que é que eu tenho? Eu tenho aqui, ó É que pra cada ml, né? Eu posso usar 3mg Então, tá aqui 1ml corresponde a 3mg, tá ok? Então, 12mg Que foi o que eu achei aqui, tá? Corresponde a quantos ml? Eu chamei de Y, tá? Multiplicando em cruz Eu tenho o quê? 3 vezes Y É igual a 1 vezes 12 Que é 12, tá? 3Y é igual a 12 Logo, eu tenho que Y é igual a 12 Dividido por 3 Que dá 4, né? 4ml Que seria a letra D, tá? Então, simples assim Tá? Então, você vê aí que eu não preciso usar a forma, né? Se você quiser usar essa forma Você usa aí Vai conseguir resolver a questão Tá? É muito melhor aí usar a regra de 3 Bom, mais uma questão aí Essa questão é a questão de física, né? Envolvendo aí o assunto de ondas, né? Então, olha só que legal Então, observe que a maioria das questões do Enem, né? Eu já vou no último parágrafo, né? Normalmente, o último parágrafo aí Ou de os últimos parágrafos Eu já tenho aí o necessário Para eu conseguir resolver a questão, né? Porque o Enem, as questões aí O texto, né? Os textos aí são bem longos, né? Então, vamos lá Então, ele me deu aqui a velocidade, tá? E que cada período aí de oscilação Contém 16 pessoas Então, aqui, como se tiver 16 pessoas É, né? Que ele fala aí da questão do Ola, né? É isso mesmo, né? É a Ola Mexicana Vamos lá? Então, anotando aqui esse diário Ele fala que a distância entre as pessoas É de 80 centímetros E aqui, ele diz aqui Ele perguntou Nessa Ola Mexicana A frequência da onda em Hertz É o valor mais próximo de... Bom, o que é que vai fazer eu resolver a questão? Se eu tenho um bom conhecimento aí de matemática, né? Se eu conhecer o que significa Hertz Nessa grandeza Hertz aqui Pronto, eu resolvo a questão Então, basta apenas eu saber o que é Hertz, tá? Se eu saber o que é Hertz, eu resolvo a questão Então, Hertz é o quê? É o inverso do tempo, tá? É a frequência que é o inverso do tempo, né? Então, a frequência é o inverso do tempo Ou seja, o inverso do período, tá? Então, se no sistema internacional O tempo é dado em segundos Então, a frequência aí vai ser o inverso dos segundos, né? A gente sabe que a distância, né? Espaço aí No sistema internacional é dado em metros, né? Então, é uma questão tranquila Então, esses 40 centímetros aqui Eu vou transformar em metros, tá ok? E aqui, ó 40 quilômetros por hora Eu vou transformar em metros por segundo, tá? Porque Hertz eu quero em segundo Se Hertz eu quero em segundo Aqui tem que ser segundo, tá? Aqui é quilômetro Então, aqui também poderia ser quilômetro Então, eu tenho que deixar tudo homogêneo, tá? Tudo com a mesma grandeza, tá? Se a distância aqui é quilômetro Aqui pode ser quilômetro Ou o contrário Se aqui é centímetro Aqui pode ser centímetro O que eu vou fazer? Vou deixar tudo no sistema internacional Você tem várias escolhas Aqui tá centímetro Se você quiser transformar 45 quilômetros em centímetro, tá? Eu vou transformar 40 centímetro em metro Esses 45 quilômetros em metro E hora aqui eu vou transformar em segundo, né? Então, a velocidade aqui Que tá dada em 40 quilômetros por hora Eu vou transformar em metro por segundo E essa distânciazinha aqui Eu vou transformar em metro, tá? Então, eu vou ficar com velocidade em metro por segundo E eu vou ficar aqui com a distância dada em metro, tá? Você tem várias opções, né? Na hora de mencionar isso, tá? Então, vamos lá pra questão, né? Então, basta usar aí a definição de Hertz Que é o inverso do segundo, tá? Do tempo Então, o que é que acontece? Por exemplo, aqui só Dando uma introduçãozinha a essa ideia, né? De frequência Então, por exemplo Quando a gente diz, né? Que uma onda vibra 60 Hertz Isso significa que ela oscila aí 60 vezes por segundo, tá? Então, olha só Então, você tem isso, né? Que a frequência é o inverso do período Ou o período aí que eu chamei de T É o inverso da frequência, tá? Então, isso aqui é praticamente a definição de frequência de período Beleza? Então, a gente tem aí que um metro equivale a 100 centímetros, né? Isso aqui é o que você tem que saber, né? O que você memorizou, tá? Então, se um metro tem 100 centímetros Logo, a gente tem aqui 80 centímetros Tem 0,8 metro, né? 0,8 ou 0,80 dá no mesmo Tá ok, pessoal? Beleza? Então, a gente tem o seguinte, tá? Como lá eram 16 pessoas Então, observe só aqui Então, ó Entre duas pessoas Eu tenho apenas o quê? Um espaço, tá? Esse espaço é esse aqui Então, por exemplo Se eu pegar essas três pessoas Essa, essa e essa Quantos espaços eu tenho? 2 Então, você vê que a quantidade de espaço É um número a menos, né? Do que o número de pessoas Então, se eu tenho três pessoas Eu tenho dois espaços Se eu tiver dez pessoas Eu tenho nove espaços Se eu tiver vinte pessoas Eu vou ter 19 espaços, tá ok? Como eu tenho aqui 16 pessoas Então, eu vou ter 15 espaços de 80 centímetros, tá? Então, olha só Então, 15 espaços de 80 centímetros Como tá em metro, né? Então, vamos ficar aqui por 0,8 Que é em metro Então, 15 vezes 0,8 dá 12 metros, tá? Porque 0,8 aqui já tá em metro, beleza? Então, usando aí Fazendo a outra transformação, né? Temos aí que velocidade Tá dando quilômetro por hora Eu vou transformar em metro por segundo, beleza? 45 quilômetro vale o quê? 45 vezes mil metros, né? Lembre que um quilômetro é mil metros Então, eu só fiz a nada dimensional Se eu substituir, tá? Tirei um quilômetro daqui E coloquei mil metros no lugar dele, tá ok? Uma hora é 60 minutos E um minuto vale 60 segundos Então, eu tenho aqui, ó Uma hora é 60 minutos Mais um minuto vale 60 segundos Então, em cima tá metro Embaixo tá segundo, tá ok? Então, fazendo as simplificações aí Cortei dois zeros aqui em cima Cortei esse dois zeros de baixo Então, se eu cortar dois zeros em cima Sobra um zero, tá? Então, ficou 45 vezes 10 Que dá esse aqui, tá? 450 E aqui ficou 6 vezes 6 Que dá esse aqui, 37, tá? Se você quiser dividir 450 por 36 Fica à vontade Eu não vou fazer isso Porque eu gosto de usar as propriedades matemáticas Para ficar simplificando aí as frações, tá? Então, olha só Então, eu tenho aqui a velocidade Tá? Eu achei aqui os 12 metros Tá? Então, agora vem a análise dimensional Como eu quero o quê? Eu quero o inverso do tempo Então, se eu pegar esse valor E multiplicar por esse, né? Os 12 metros aqui Então, eu teria o quê? M vezes M Teria M ao quadrado dividido por S Mas não é isso que eu quero Eu quero o quê? Eu quero o inverso do tempo, né? Então, eu quero um por segundo Então, no denominador tem que ter o S Que é o segundo E em cima tem que ter apenas um número Tá? Então, se eu multiplicar esse valor aqui Que é a velocidade pelo inverso Né? Desse valor aqui, ó Então, vai se encaixar Por quê? Porque esse Mzinho aqui Vai se cancelar com esse, tá? Então, aqui é o momento esperto da análise dimensional, né? Onde eu tenho que fazer os produtos As multiplicações ou as divisões De forma que as unidades se cancerem Sobre apenas a unidade que eu quero, né? Então, como eu quero o hertz Então, eu vou multiplicar desse jeito Para o M daqui, ó Se cancelar com esse M Sobrar apenas o S embaixo Tá, ok? É isso aí Então, vai ficar aqui, ó O M Esse M aqui vai ser cortado com esse Né? Então, vai ficar 45 vezes 1 E aqui 36 segundos, tá? Embaixo, apenas isso O M foi embora, tá? O M não existe mais Então, simplificando aqui, ó 45, né? 3 vezes 15 Né? Que é 45 vezes 10, tá? E 45 é 3 vezes 15 E 10 é 2 vezes 5 Então, se eu multiplicar aqui 3 por 15 Por 2 por 5 Vai dar 4 por 150 Então, eu já coloquei aqui Nessa forma fatorada Apenas para você entender a simplificação 36 aqui, ó É o quê? É esse valor, tá? É... Aqui eu tenho o quê? 36, né? Que é C vezes 6 E esse 2 aqui que eu repeti, tá? Então, 12 vezes 36 Aqui vai lá 12 vezes C vezes 6 Porque C vezes 6 é 36, tá? Ok, pessoal? Então, observe Então, aqui sobrou Em cima sobrou o 15 e o 5, ó Por quê? Porque aqui eu tenho 3 vezes 2 que é 6 Então, esse 3 e esse 2 que dá 6 Né? Foi cancelado com um desses 6 aqui, tá? Então, cancela aqui Um 6 em cima e um 6 embaixo Então, embaixo ficou apenas 12 vezes 6, tá? Agora, observe Aqui, ó 15 é 3 vezes 5 Então, dividindo por 3 em cima e embaixo Então, 15 dividido por 3 dá 5 E aqui eu tenho aqui 6 dividido por 3 Se eu quisesse dividir o 12 também Eu poderia fazer isso, tá? Eu escolhi dividir o 6 6 dividido por 3 dá 2, tá? Então, eu tenho aqui essa divisão, né? 5 vezes 5, 25 E 12 vezes 2, 24 Então, ficou 25 por 24, né? Então, observe que 25 é perto de 24 Então, sem fazer conta Eu já sei que a divisão de 25 por 24 Vai dar um número perto de 1 Porque 25 é perto de 24, tá ok? É como se fosse parecido com 24 Dividido por 24 Ou 25 dividido por 25 Mas se você for fazer a divisão exatamente, né? 25, você dividir por 24 Vai dar isso aqui 1,04, né? E aqui eu tenho o quê? 1 por segundo, né? Ou seja, essa é a menos 1 Que é a minha cor de 1 por segundo Tá? 1 dividido por segundo Porque a gente já sabe trabalhar com isso, né? Lembra da matemática? X elevado a menos 1 é igual a 1 por X Então, essa elevada a menos 1 é igual a 1 por S, tá? Ou seja, a letra C é o valor mais próximo Tá ok? Bem, mais uma questão aí, né? De física Envolvendo aí a parte aí de eletricidade, né? Potência Tensão, né? Esse tipo de coisa Então, vamos lá Eu quero aqui, basicamente, né? Passar dos 110 volts para os 220, tá? E uma das maneiras de fazer essa adaptação É trocar a resistência do chuveiro por outra de meio material Né? E Com uma dessas opções aqui Que a gente vai analisar cada uma Então, vamos lá Olha só Então, basicamente Observe A questão, ela fala de potência, né? Então, você tem que saber Alguma coisa aí Alguma relação de potência, tá ok? Beleza? Então Eu vou usar Essa definição aqui, né? De potência, né? O de potência é o produto da Da corrente pela tensão, tá? Então, eu vou usar essa definição, né? Corrente dada em amperes aqui E a tensão aqui dada em volts Tá ok, pessoal? E aqui eu tenho que ir É a divisão, né? De U por R, né? Ou seja, da tensão, né? No caso, que é diferente de potencial Pela resistência, tá? Isso aqui é nada mais, nada menos Do que a primeira lei de Ohm Então, eu vou usar Isso aqui E vou usar a primeira lei E a segunda lei de Ohm Por que eu vou usar a segunda lei de Ohm? Porque ele diz que usou o mesmo material E nas opções ele fala de área Fala de comprimento Do fio Então, quando envolve essas questões De material, né? O quanto é bom material, né? Da área do fio Do tamanho do fio A gente vai usar a segunda lei de Ohm Tá ok? Então, o fio bom É aquele fio que é o quê? Pela segunda lei de Ohm A gente vai ver isso, tá? Que o fio bom É aquele fio que é Curto e grosso, tá? Curto e grosso Então, vamos lá Então, P é igual a I vezes U, né? Só que pela lei Pela primeira lei de Ohm aqui Eu tenho que I é U por R, tá? Tensão dividida por resistência Então, fazendo a substituição, né? Tirando esse I aqui E colocando U por R no lugar dele Então, eu vou ficar com isso aqui, né? U por R vezes U, né? U por R era o I, tá? Só fez substituir U vezes U aqui, né? Tensão vezes tensão Dá aqui U por R Então, eu vou usar isso aqui, tá? Então, eu vou usar, né? Essa formulazinha, tá? Essa definiçãozinha aqui Onde potência É a tensão ao quadrado Dividido pela resistência, tá ok, pessoal? E por que eu vou usar ela? Porque aí Eu teria que eliminar esse I Já que na questão Não tem o I, né? Não tem amperagem, tá? A questão envolve apenas Vamos dizer assim, os dados Eles envolvem apenas aí A tensão e a resistência, tá ok? Então, esse I aqui Eu me livrei dele, tá? Fazendo a substituição O que acontece? Então, você tem aí Duas potências, né? Então, aqui Você seria usada em 110 E seria usada em 220 Então, usando dessa forma, né? Eu tenho aqui a potência Né? Aqui seria o U ao quadrado Que em um caso é 110 E no outro caso é 220 Tá ok? Que é a tensão Que é dada em volts, tá? Então, a potência aí Que eu chamei de potência 1 É o quê? 110 ao quadrado Dividido aí Pela resistência Que eu chamei de resistência 1 Né? Pra associar aí A minha potência 1, tá? No segundo caso Eu tenho aí Que a potência, né? É 220 E a potência 2 Aí tem uma resistência 2 Tá ok, pessoal? Só que ele fala na questão Que a potência Ela tem que É... Permanecer inalterada Ou seja, fixa Constante, tá? Então, logo P1 é igual a P2 Tá ok? Então, igualando aqui Essas expressões, tá? A gente tem o quê? Pela matemática Observe que daqui, né? Dessa equação Eu posso fazer o quê? Qual é a equação Que é equivalente a essa De maneira esperta? É isso aqui, tá? Por quê? Por que isso aqui É igual a isso aqui? Porque observe Que aqui eu poderia fazer o quê? O produto em cruz, tá? Isso é muito importante Então, olha só Olha só Se você percebe, tá? 110 aqui Se você fosse multiplicar em cruz, né? O produto dos meios É igual ao produto dos extremos, né? Toda vez que você tem uma proporção Então, você faria o quê? 110 ao quadrado Vezes R2 Então, o 110 aqui, ó Que tá ao quadrado Ele tem que multiplicar quem? O R2 E aqui? 110 ao quadrado O que tá multiplicando quem? O R2 Então, tá ok E o 220 aqui, ó O quadrado tá multiplicando R1 E aqui tá multiplicando quem? Tá ok Então, se você faz cruz aqui Você obter uma expressão Que é a mesma Quando você faz a cruz aqui, tá? Então, logo, elas são equivalentes Beleza? Só que desse jeito É um jeito esperto Por quê? Porque aqui eu posso usar Algumas propriedades matemáticas Pra facilitar a minha vida Se eu não tivesse domínio matemático, né? Se eu não conhecesse as propriedades matemáticas Eu teria que fazer essa conta 220 ao quadrado 110 ao quadrado Um monte de divisões complicadas, tá? Então, quando eu tenho o conhecimento das propriedades matemáticas No caso aqui, as propriedades de potenciação Observe Como aqui o expoente é o mesmo Então, eu posso deixar isso desse jeito, tá? Então, toda vez que você tiver o mesmo expoente Então, você pode colocar ele aqui fora, tá ok? Então, ficou 110 por 220 E aqui eu posso fazer essa divisão aqui Simplificar, né? Cortei um zero em cima com um zero de baixo Então, ficou 11 dividido por 22 E aí, eu simplifico por 11 11 dividido por 11 dá 1 22 dividido por 11 dá 2, tá? Eu fiquei com 1 meio ao quadrado 1 meio ao quadrado dá 1 quarto, né? 1 meio ao quadrado é 1 meio vezes 1 meio Ou 1 ao quadrado, que é 1 E 2 ao quadrado, que é 4, tá? Então, eu fiquei R1 por R2 É igual a 1 dividido por 4 Multiplicando em cruz, né? Então, o R2 aqui vai multiplicar o 1 E o 4 aqui vai multiplicar o R1 Ou seja, R2 vezes 1 é R2 E 4 vezes R1, né? Ou seja, fazendo produto em cruz, tá? Conclusão R2 é 4 vezes R1, beleza? Aí tem a segunda lei de Ohm A segunda lei de Ohm diz que a resistência Ela é aqui diretamente proporcional ao comprimento Que é L Inversamente proporcional à área, tá? É desse jeito que a gente lê essa expressão Então, você vê a videoaula aí de proporcionalidade, né? De grandeza diretamente e inversamente proporcional, tá ok? Então, esse Pzinho aqui, né? Essa letra grega aqui É o que representa aí o quanto bom é o material No caso, o fio, tá? Que chama de resistividade, beleza? Então, aqui o L é o comprimento do fio E a área aí é a seção aí, né? Digamos aí a seção, né? Circular aí Essa área aí circular do fio, tá? Beleza? Então, aqui se você fizer o produto em cruz, né? Você tem que R vezes A, né? É igual aí a essa constante aqui, né? A resistividade vezes o L, tá ok, pessoal? Ou seja, aqui você tem essa equivalência, tá ok? Então, essa é a segunda lei de Ohm Então, observe que ela diz que o fio bom É o fio que é curto e grosso, né? Porque se o comprimento for pequeno Se você diminuir aqui Como o comprimento é diretamente proporcional à resistência, tá? Que é que você tem esse produto, né? A constante vezes o comprimento, tá ok? Então, quanto maior o comprimento Maior a resistência Ou seja, quanto menor o comprimento Menor a resistência, tá? Então, se o comprimento for pequeno, né? Menor, diminuindo o comprimento aqui A resistência vai ser menor Então, o fio tem que ser curto E grosso, né? Porque quanto maior a área Também menor a resistência Quanto maior aqui o valor do denominador Menor vai ser aí, né? O valor da resistência, beleza? Então, fio bom, fio curto e grosso Que é dado aí pela segunda lei de ontem, tá ok? Como a questão falou de material E nas opções Tem algumas opções que envolviam a área Então, você intuitivamente já Já sabe que tem que usar aí a segunda lei de ontem, tá? Então, vamos lá Analisa nas questões É... Observe Então, eu deduzi que o R2, né? Que é referente à minha potência 2 Tem que ser 4 vezes o R1 Que está associado à minha potência 1 Beleza? E aqui eu tenho a minha segunda lei de ontem, tá? Que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui Beleza? Então, olha só Então, analisando aí as opções, tá? Eu vou analisar primeiro a letra E Que seria a opção correta Só pra você entender mais ou menos o que está acontecendo Então, a letra E diz A quarta parte da área da seção reta do fio Tem que fazer isso, né? Pra potência, né? Permanecer a mesma e inalterada Né? Do jeito que ele quer Beleza, pessoal? Então, observe Quarta parte da área A quarta parte signifiquei Significa dividir por 4 Então, eu tenho que dividir a área por 4 Então, tá aqui o A Né? Eu tenho que dividir por 4 Então, tá aqui a minha, é... Lei de ontem, né? Minha segunda lei de ontem Tá ok? Que significa isso aqui Tá? Então, eu vou pegar Esse lado direito aqui Que eu acho que ajuda você a entender melhor Então, eu vou pegar esse A e dividir por 4 Né? Que eu estou analisando aqui a letra E Então, eu tenho que dividir a área por 4 Então, tá aqui, ó Beleza? Só, observe Se eu dividir o A por 4 Pra eu não alterar essa equação Tá? Pra eu ter a mesma equação Eu tenho que multiplicar por 4 aqui, tá? Porque, observe Se eu multiplicar aqui por 4 Colocar um 4 aqui E um 4 aqui dividindo Esse 4 e esse vão automaticamente se cancelar, tá? Porque 4 dividido por 4 dá 1 Né? Então, é como se eu estivesse multiplicando por 1, né? Que 1 aí seria elemento neutro na multiplicação, tá? Então, esse 4 eu posso cancelar com esse Então, quando eu cancelo esse 4 com esse Eu chego nisso aqui, tá? Ou seja Essa equação aqui Né? Que tá aqui, esse 4 na frente Esse 4 dividindo É equivalente a essa Então, observe Tá? Que isso aqui você sabe que é uma verdade, né? Tá ok? Então, observe Se você dividir aqui por 4 Então, você teria que multiplicar aqui por 4 Então, você dividiu a área por 4 E multiplicou aqui a resistência por 4 Ou seja, é o que você quer, tá? Você quer pegar aquela resistência 1 E multiplicar por 4, tá? Então, aqui, olhando como resistência 1 E aqui como área 1 E aqui como comprimento 1 Então, você teria que dividir a área 1 Que é relacionada aí a resistência 1, né? O fio 1, né? E teria que multiplicar essa resistência 1 por 4, né? Enquanto você tá dividindo a área por 4 Seria a letra E Agora, vamos ver as contradições das outras, tá? Letra A O dobro do comprimento do fio É... Observe Se você... Então, você tá fazendo análise, né? Aqui, no caso da letra A, eu vou fazer análise entre o comprimento do fio E a minha resistência Então, se eu multiplicar por 2, né? O dobro, multiplicar por 2 Se eu multiplicar por 2 o comprimento do fio O que é que eu tenho que fazer com a minha resistência? Tá, ok? Então, olha só Se eu multiplicar por 2 aqui Botar um 2 aqui do lado do L, né? 2 L Tá? Ou aqui Então, eu vou botar o 2 aqui Então, se eu multiplicar esse lado da equação aqui por 2, né? Pra aparecer o 2 L O que é que tem que acontecer com a resistência? Também eu tenho que multiplicar por 2, né? O princípio básico da equação Tudo que você faz de um lado, faz de outro Como eu multipliquei esse lado da igualdade por 2 O meu segundo membro Eu tenho que multiplicar também o primeiro membro por 2, tá? Se eu dividir isso aqui por algum número Dividir isso aqui por 20 Eu tenho que dividir o primeiro membro por 20, tá? Tudo que você faz em um membro Você faz em outro membro, beleza? Então, como você multiplicou por 2, né? Esse membro teria que multiplicar por 2 vezes Teria o quê? 2 vezes o R Contradição Que você tem aqui 4 vezes o R E não 2 vezes o R, beleza? Letra B Metade do comprimento Se você dividir aqui por 2 Então você teria que dividir aqui por 2 Então, contradição, né? Aqui você teria o quê? Resistência por 2 E não 4 vezes a resistência Tá ok? Você tem que ter 4 vezes a resistência E se você dividir aqui por 2 Você tem o quê? A resistência dividida por 2 de outro lado Beleza? Letra C Metade da área da seção do fio Metade da área Se você dividir a área aqui por 2 O que é que você tem que fazer com a resistência? Multiplicar por 2 Vai acontecer aqui, ó Vai ter um 2 aqui debaixo da área E outro 2 aqui Tá? Um desses 2 aqui vai ser cancelado por esse Tá ok? Então, contradição Porque tem que ser 4 vezes a resistência E não 2 vezes a resistência Tá? E a letra D Multiplicar a área por 4 Né? Multiplicar a área por 4 O que acontece? Se você multiplicar aqui a área por 4 Botar um 4 aqui na área O que é que você tem que fazer com a resistência? Dividir a resistência por 4, tá? Então, você bota um 4 aqui do lado do A Tá multiplicando por 4 Mas o R vai estar O 4 vai estar debaixo do R Então, mentira Porque tem que multiplicar por 4 E não dividir por 4 Beleza? E aí você fica com a letra E Tá? Olha só que legal também Se você fosse usar a técnica do chute Essa questão aqui É... É... Analisando a técnica do chute, né? Ela seria semelhante A questão de biologia, tá? Onde eu serve Dobro, metade E aqui, ó Multiplicar por 4 Então, a única que não está parecido Não está semelhante Seria a... É... Você poderia descartar aí a letra C, né? Porque aqui, ó Dobro do comprimento do fio Então, aqui, multiplicar o fio O comprimento do fio por 2 E aqui, dividir o comprimento do fio É... Por 2 E aqui, ó Tá falando aqui da área, né? Reta do fio, tá? Então, vamos ver aqui É lá a questão original É... Então, observem Aqui ele fala do dobro do fio Né? E a metade do comprimento do fio Então, essas duas são semelhantes, tá? A mesma coisa, né? O final é o mesmo Só muda o começo Não é dobro, não é dobro Outra metade Então, ele está... Querendo me confundir E aqui, eu tenho que... A área multiplicar por 4 Ou a área dividir por 4 Então, essas duas também são semelhantes Então, você pode... Descartar a letra C, né? Você usaria aí a... Tecla do chute envolvendo aí semelhança, tá? É também muito pouco, né? Se ficaria 4 opções Não seria tanta vantagem assim, né? Você... Mas, pelo menos, você fosse chutar, né? Você teria mais possibilidade aí chutando uma das 4 Né? E mais uma questão aí que envolve física, né? Essa questão aqui foi bacana em relação à técnica do chute, né? Essa aqui é a parte quando você está estudando aí força, atrito, né? A lei de Newton E aí você resolveria Mas, aqui, usando aqui a... Fazendo a análise da técnica do chute Então, foi... É... Legal, né? Porque observe que a letra B e a letra C É praticamente a mesma coisa, tá? Então, começou aqui com paralela E a única coisa que mudou foi o final, né? Então, aquele botou sentido contrário ao movimento Ou mesmo sentido movimento Então, está na cara que ele quer apenas confundir você, né? Então, usando semelhança aí É... Com certeza aí você teria a letra B ou a letra C, né? Que no caso do gabarito oficial Deu a letra C, tá? Ok, pessoal? Então, essa questão aqui em relação à técnica do chute Foi uma das mais bacanas, né? Porque você reduziu a probabilidade aí de aceitar 50%, né? Só ficou em dúvida entre a B e a C Porque ambas aqui começou com paralela, né? Aquela ideia de causa e consequência, tá? Então, ele começou, né? O comecinho e mudou o fim Para ver se você realmente entende aí o conceito das coisas, tá? Mais uma questão também aí de física Onde aí usando a técnica do chute Também ela cairia naquela questão tipo do fio, né? A de dobro Aqui, ó Dividir por 4, multiplicar por 4, né? Então, é parecido com a questão da biologia também, né? Ou seja, usando semelhança Você descartaria a letra C, tá? A letra A é semelhante à letra B E a letra D aí seria semelhante à letra E, tá? Uma é o oposto da outra, né? Aí a B são opostos A D é só opostos, né? Então, você descarta apenas a letra C, tá? Ficaria aí no caso do gabarito à letra A, né? Também muito pouco, tá? Mais uma questão aí de física, né? Analisando a técnica do chute O que é que acontece aqui? Então, você observa Que a letra A e a letra E são semelhantes, né? Porque mudam apenas o sinal E a letra C e D também Tá? Então, você descartaria apenas a letra B, tá? Então, também muito pouco Você ficaria em dúvida em 4, né? No caso aí do gabarito Deu a letra D, né? Menos 0,3 Tá ok, pessoal? Então, você vê que a técnica do chute Continua, né? Ainda sendo sensacional, tá? Eu... Mais na frente aí, né? Eu vou estar aí comentando as questões de matemática Onde dá pra fazer muita coisa No técnico do chute E outros macetes aí, tá ok? Mas eu fiquei feliz aí com a prova de matemática Porque praticamente tudo que eu ensinei Todas as minhas videoaulas aí Caiu, né? No Enem, na prova de matemática Eu vi bastante questões envolvendo aí proporções, né? A escala, a porcentagem, né? Estatística, a geometria A nadimensional, né? Então, funções aí Envolvendo aí A... A questão de geometria analítica, tá? Então, foi muito boa assim, tá? Então, mas em breve aí Vou estar com a meta por matemática, né? Sempre com diferencial De estar usando dicas, né? Tá dando dicas aí, macete A diferença é que eu tô sempre resolvendo a prova De matemática com macete, né? Então, pessoal Só ajudei você aí Se você gosta Dá um gostei aí Tá ok, pessoal? Visita aí a minha página Tá? E qualquer coisa aí Qualquer dúvida Você vai deixar um comentário Tá ok? Então é isso aí, tá? Tá?